Deixa-me ir Não quero mais ficar Deixa-me sorrir Deixa-me sonhar Eu amo sem mais nem menos Sem menos amor que o teu Mas às vezes penso erro Penso quem é que sou eu Não és indiferente E eu sinto a tua falta Mas beijar este meu dedo Acredita, mata, farta Ter que ser vítima do nosso próprio amor E parecendo que não